O meu carro Elas me abraçam E dizem que delícia Vem, que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me te mexer Primeiro, vou tento pra gastar Me espalhar pelo mundo, me te vi pra gente Eu gosto não, não gosto não, hein O meu carro é arrebaçado, sem cara, não me busca Enfim no meu posto, e dizem que delícia E deixa o outro emprego nessa vida, mais ou menos Aí eu tô cansado, eu gosto não, eu digo tome Eu tome, tome, tome Seis a smile that seems to me Reminds me inside us Memories where every day When depression cries through the sky Yeah, yeah Now and now, when I see your face Tears take me away to that special place And if I stare too long I'm gonna be a door and cry Come on, yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sweet all in my eyes Come on, hey Effort u in my closet Oh, 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 oh Sweet all in my closet Simple, low in my closet You ain't got a drink, cal in my closet Chiffa ChegI vEspI Chiffa Privile pię врем Spla ChegI Vê se a porta em cima que eu te acho, vai Eu sou o cara pra você E a minha lá vai ter Eu sou o cara pra você E a minha lá vai ter Eu sou o cara pra você Eu não sei porque você fica sem ganhada assim Você não tem nada que você nasceu Eu sou o cara pra você 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 Tô mais linda, Deus abençoou e sofreu com o meu filho Jesus é um rei, se fome, e o que a roupa não pode ver Fazendo de todas as minhas cores, especialmente dedicado a todos vocês Cinco dias de herói do chão, olha que o céu lindo Tô mais linda, Deus abençoou e sofreu com o meu filho E aí, Deus abençoou e sofreu com o meu filho